E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal trazendo aqui pra vocês agora o Assassin's Creed Valhalla com um tutorial de como você consegue pegar esta armadura no jogo, esta é a armadura de Thor é de um jeito bem fácil e simples, é o seguinte no mapa existem três bruxas, são três desafios esse símbolo aqui que estou mostrando pra vocês você basta chegar nesta localidade onde fica o símbolo e enfrentar a bruxa cada bruxa que você enfrenta ela vai dropar um item da armadura esta no caso me dropou a lupa do Thor quando você terminar de derrotar as três bruxas, que são os três desafios você vai ter que ir na localidade do tesouro escondido que é esse aí que está aparecendo agora no mapa chegando lá, você vai descer a caverna, vai entrar dentro do tesouro e vai encontrar essa estátua nessa estátua, se você ver, tem três encaixes são as três lâminas que você pega da bruxa quando derrota ela quando você derrotar, basta voltar ao local da estátua e depositar as três feito isso, vai ter a animação de quando você destrói a estátua basta seguir o caminho até o tesouro no final que vai te dar a última etapa da armadura dependendo do que você já pegou ou não no meu caso foi o elmo após terminar, pronto, você já tem o set completo da armadura de Thor gostou desse vídeo? deixa o like, comenta e compartilha com seus amigos valeu, falou, fui! a fortuna de um rei protegida por suas filhas volúveis and fora da verdad amor é a fixação antes